Fala pessoal, André Padilha fotógrafo parceiro do Quinto Andar quero mostrar pra vocês esse apartamento localizado aqui na Avenida Farroupilha bairro Marechal Rondon em Canoas aqui nós estamos na sala do imóvel, a porta de acesso imóvel aqui, a sala com living estendido olha só, bem amplo o espaço da sala apartamento novo, nunca habitado toda a infraestrutura nova, piso laminado olha só os pontos de iluminação aí, que bacana então, um imóvel muito bem iluminado, muito bem ventilado e uma excelente localização aqui no município ele é um apartamento de dois dormitórios, sendo uma suíte então aqui a gente tem o primeiro dormitório primeiro dormitório então muito bem localizado, próximo ao parque shopping ao parque Capão do Corvo aqui o segundo dormitório que é a suíte, né então aqui tem espaço para armário vou mostrar outro ônibus aqui para vocês olha só, região aqui em Canoas, né que está em constante crescimento e desenvolvimento comercial e imobiliário também banheiro da suíte com a pia, sanitário aqui nós temos box de vidro e chuveiro a gás todo revestimento cerâmico aí no banheiro o sistema de aquecimento que é um sistema de aquecimento central, né por cada torre, cada torre do condomínio tem um sistema então, através de placas solares, né que faz aquecimento aí de todos os apartamentos aí então aqui o banheiro social com pia também, sanitário box de vidro e aqui nós temos chuveiro elétrico então, sistema de aquecimento para torneiras e chuveiro através de aquecedores centrais churrasqueira, pia, né parte da cozinha aqui revestimento cerâmico também tanque, entrada de gás central espera para a máquina de lavar tomadas três pinos então aí a estrutura da cozinha, né toda é um piso frio e revestimento cerâmico aí então é isso aí pessoal se você gostou deste imóvel agende uma visita com o de nossos corretores e venha você também fazer parte do Quinta Andar